A Coreia do Norte disparou um suposto míssil balístico na costa leste do mar do Japão nesta quarta-feira do dia 5 de janeiro, reforçando a promessa de ano novo do líder Kim Jong-un de fortalecer os militares para conter uma situação internacional instável. A guarda costeira do Japão, que primeiro relatou o lançamento, disse que poderia ser um míssil balístico, enquanto o ministro da Defesa do país disse mais tarde que ele havia voado a cerca de 500 quilômetros. Desde o ano passado, a Coreia do Norte lançou mísseis repetidamente, o que é muito lamentável, disse o primeiro-ministro japonês, Kishida, aos repórteres. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul também relatou que a Coreia do Norte com armas nucleares disparou um suposto míssil balístico de uma localização no interior em direção ao mar. Nossos militares estão mantendo uma postura de prontidão em preparação para um possível lançamento adicional, enquanto monitoram de perto a situação em estreita cooperação com os Estados Unidos, disse o JCS em um comunicado. Testes recentes de mísseis norte-coreanos frequentemente apresentam lançamentos duplos ou múltiplos. O Conselho de Segurança Nacional da Coreia do Sul convocou uma reunião de emergência expressando preocupação de que o lançamento tenha ocorrido em um momento em que a estabilidade interna e externa é extremamente importante e conclamando a Coreia do Norte a retornar às negociações. As resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas proíbem todos os testes nucleares e de mísseis balísticos pela Coreia do Norte e impõem sanções contra os programas. Nos resumos da mídia estatal de um discurso de Kim, que ele fez antes do ano novo, o líder norte-coreano não mencionou especificamente mísseis ou armas nucleares, mas disse que a defesa nacional deve ser reforçada. Por várias semanas, as tropas norte-coreanas realizaram exercícios de inverno, disseram os oficiais militares sul-coreanos. Desde o início da pandemia, a Coreia do Norte ficou ainda mais isolada, impondo bloqueios de fronteira que reduziam o comércio a um gotejamento e sufocaram qualquer compromisso diplomático pessoal. Também aderiu a uma moratória autoimposta sobre o teste de seus maiores mísseis balísticos intercontinentais ou armas nucleares. A Coreia do Norte continua avançando em seus programas de armas nucleares e mísseis, apesar das sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e dos reforços diplomáticos de alto nível. Concluiu o serviço de pesquisa do Congresso do governo dos Estados Unidos em um relatório no mês passado. Os recentes testes de mísseis balísticos e paradas militares sugerem que a Coreia do Norte continua a construir uma capacidade de combate nuclear projetada para escapar das defesas regionais de mísseis balísticos, diz o relatório. A Coreia do Norte A Coreia do Norte A Coreia do Norte A Coreia do Norte A Coreia do Norte